Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os colecionáveis que a gente tem aqui no capítulo 8 Então é assim galera, os colecionáveis são as armas, são as matérias, são proteção, escudos, etc Então assim, aqui logo no início a gente vai encontrar já essa primeira matéria aqui de cura Que a gente pegou aqui Depois nessa localização que vocês estão vendo Aqui em Goldsauce Vocês vão encontrar aqui na frente também mais uma matéria Vocês vão vir aqui por aqui sempre em frente Vão subir ali aquelas escadas rolantes Ou essas aqui, tanto faz E vocês vão encontrar aqui essa matéria De boa E galera, se vocês quiserem todos os colecionáveis de outros capítulos, side quests, missões Alguma coisa de outro capítulo, peça que eu estou fazendo todos os vídeos de colecionáveis de todos os capítulos Beleza? Então agora a gente vai encontrar aqui mais um colecionável, que é aquele que está ali embaixo Ou melhor, uma matéria Essa aqui Tranquilo Continuando Nessa localização que vocês estão vendo A gente vai encontrar aqui esse minigame Se vocês fizerem um minigame, pegarem o nível 3 Vocês vão pegar aqui todos os itens que a gente tem para pegar Tranquilo galera? Agora vamos avançar para o próximo E assim vocês ganham Se vocês fizerem um nível 3 Vocês ganham tudo que tem para pegar Beleza Basicamente eu não vou ficar mostrando aqui os minigames Mas basicamente eu só mostro a localização Vocês vão lá, fazem E assim vocês ganham o que vocês têm Tranquilo? Aqui nessa parte aqui Vocês vão conseguir a carta 114, 116 e 117 Basta vocês terem as vitórias que vocês conseguem essas cartas Tranquilo? Aí vocês vão para o próximo Fazem o próximo Vão para o outro Fazem o outro E assim vocês pegam tudo que vocês tiverem Para poder pegar nessa parte aqui com esse cara De boa Vamos embora para o nosso próximo Nosso próximo galera Nessa localização que vocês têm aqui Aqui nessa ponta Então vocês vão encontrar aqui Esse menu E aqui vocês vão ter mais um minigame Que é um de luta Aqui com esses dois caras E a mesma coisa Façam a pontuação máxima Ou melhor pelo menos O máximo ali Que vocês conseguem empanhar Acho que é uma luva de boxe Então avançando mais Galera Vocês vão falar aqui com esse cara Ou uma mulher Acho que é uma mulher E pronto Vocês vão fazer aqui Mais um minigame Beleza? Então avançando mais Até essa localização aqui Que vocês estão vendo Vai ter mais um minigame Aqui dessa nave Também a mesma coisa Vai aparecer Os 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 níveis Faz até o nível 3 Vocês conseguindo Tá de boa Nosso próximo galera Nessa localização aqui Que vocês estão vendo E nessa parte Vocês vão encontrar Esse carrinho aqui Vamos falar aqui Com essa pessoa Esse funcionário E agora Vocês comprem aqui Esses itens que tem Pra comprar De boa Tem aqui a carta também Peguem o máximo Que vocês conseguirem Beleza? Ou melhor Peguem aquilo Que vocês não tem Tranquilo Nosso próximo Vou puxar aqui o mapa Pro nosso próximo Nosso próximo vai estar Nessa localização Que vocês estão vendo aqui Ok? Nessa área Vai falar aqui Com essa funcionária E agora Vocês podem Comprar aqui Esse item Mais um Boa Beleza Avançando mais Pro próximo Nessa localização Que vocês estão vendo aqui Vamos falar aqui Com esse funcionário E agora Vocês podem Comprar aqui Mais Essa matéria E mais alguns itens Beleza? Compre o que tiver aqui Pra vocês comprar Tranquilo Vamos embora Pro nosso próximo Nosso próximo Galera Nessa localização Que vocês estão vendo Aqui do lado esquerdo Vocês vão falar aqui Com esta funcionária Que está aqui na frente Bom dia E Bem Comprar aqui O cartaz E mais algumas coisas Pra vocês comprarem De boa Vamos embora Pro nosso próximo Nosso próximo Galera Nessa localização Que vocês estão vendo Aqui Nesta área Então vai ter Essa funcionária Aqui nesse carrinho Vocês vão falar com ela Basicamente Isso tem sido sempre isso Comprar coisas Vocês podem comprar aqui Vários itens Beleza? Comprei sempre aqueles Que vocês ainda não tem Vocês compram Pô Nesse caso Troca né Tranquilo O nosso próximo Galera Nesta localização Aqui no parque Segundo andar Vocês podem ver Isso aí No mapa Que eu estou mostrando No canto superior Esquerdo Vamos falar aqui Com essa funcionária E temos mais itens Aqui pra gente Pegar De boa Nosso próximo Nesta localização Que vocês estão vendo Aqui Aqui dentro Vocês vão encontrar Aqui Esse baú De boa Agora pro próximo Nosso próximo Nesta localização Que vocês estão vendo Aqui embaixo Aqui vocês vão ter Dois Galera Vocês vão falar Com esse carinha Aqui Ok De boa Compram aqui Essa carta Nosso próximo Nesta localização Que vocês estão vendo Ok Aqui nessa área Aqui nessa parte Vocês vão encontrar Aqui Três situações O outro tem dois E vou mostrar o segundo Depois Beleza Vocês vão falar Aqui com O Pietro E vão fazer Aqui uma jogatina Com ele De cartas E depois Que vocês ganharem Vocês vão ganhar Essa carta Aqui Depois de falar Com ele Vocês vão ter Mais um carinha Aqui que está Do lado direito E um que está Do lado esquerdo Vamos aqui Do lado direito Vocês Vão vir aqui Desse lado E falam com Esse carinha Que está aqui A Mary Ok Depois da vitória Vocês ganham Mais uma carta E aqui nesta Mesma localização Vocês vão ter Aqui mais um carinha Que está do outro lado Quer passar Por quê Vou falar com ele Também Mais um jogo De cartas E quando vocês Ganharem Vocês vão ganhar Aqui mais uma carta De boa Ok Nesta localização Aqui Agora é a segunda Que eu falei Vocês estão vendo Aquele boneco Está ali na frente Vocês vão falar Com ele Para conseguir A matéria De vento No simulador De informe Regional Avançando mais A matéria de vento Também acho Que vocês encontram Em vários outros locais Mas pronto Se quiser Vocês podem fazer Com ele Avançando mais Galera Nesta localização Que vocês estão Vendo aqui Estou ali Naquele ponto Nesse aqui Vocês vão encontrar Aqui essa matéria Então eu vim Aqui em frente E pegar Essa matéria Estamos quase Terminando Nessa localização Que vocês estão Vendo agora Ok Estamos aqui Nesse ponto A gente vai descer Aqui essas escadas E agora Aqui embaixo Vocês vão Vim aqui Em frente E vão falar Aqui com carinha Esse aqui Guardião do portão Beleza Beleza Aí vocês podem Fazer aqui Essas lutas De boa Então Nosso próximo Galera Nessa localização Aqui Estamos quase No fim Estou mostrando A vocês Vamos ali Em cima Aqui E a gente Vai pegar Aqui mais Uma matéria Na frente Vai estar Aqui no chão Essa aqui Beleza E por último Pra gente terminar Nessa localização Que eu estou Mostrando aqui Avançando Aqui em frente Vocês vão encontrar Aqui um baú Tranquilo Aqui do lado direito Então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo Que tenha sido útil Pra vocês Tamo junto Até o próximo Valeu